Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Ainda mais que hoje nós faremos um vídeo sobre o quê? Tcharam! É menino ou menina o meu próximo bebê? Eu pedi pra que vocês lá no meu Instagram mandassem essas simpatias, brincadeiras pra saber o sexo do bebê E vocês me mandaram algumas e eu vou agora fazer aqui com vocês algumas brincadeiras pra ver se a gente descobre antes do Chá Revelação E falando em Chá Revelação, já vou deixar aqui ó, nos primeiros minutos do vídeo O Chá Revelação vai acontecer numa live no meu Instagram, que é o arroba de Barbie No sábado, agora, às 16 horas, sábado dia 29, às 16 horas, lá no meu Instagram, arroba de Barbie Então se você quer saber, fé em menino ou menina, assiste esse vídeo que pode ser que tenha algum spoiler E sábado se conecta lá no meu Instagram pra você ficar, descobrir junto com todo mundo Depois o vídeo veio pro YouTube, mas nós vamos fazer esse ao vivasso lá no Instagram Pra todo mundo saber junto se é uma menina ou um menininho esse meu segundo bebê Então vamos começar com as brincadeiras, gente? Lembrando que são tudo superstições, brincadeiras, mitos, nada realmente é real Eu acredito muito que quando dá certo é mais coincidência do que realmente porque funciona, sabe? Mas eu adoro porque é legal pra gente ver o que acertou, o que errou, né? Na do Lipe, se vocês já me acompanham desde aquela época, vocês vão ver que quase tudo errou Se eu não me engano foi 11 a 3, 11 brincadeiras disseram que seria menina e 3 disseram que seria menino E o Lipe, né? É um menino Então vamos ver se nessa dá mais certo do que errado A primeira que muita gente deixou na minha caixa foi a tabela chinesa Gente, a tabela chinesa errou a do Lipe, disse que era menina Mas, sério, foi a campeã das minhas caixas de respostas que eu pedi lá, de sugestão Tabela chinesa, todas diziam, deu super certo comigo, deu super certo comigo Então vamos ver se agora a tabela chinesa vai errar ou acertar Tabela chinesa, eu vou pôr aqui no Google A tabela chinesa, como é que se faz? A tabela chinesa é a sua idade mais um, né? Então, no caso, eu tenho 33 anos e eu vou contar como 34 E daí o mês que o neném foi gerado, que no meu caso foi em maio Aqui na tabela chinesa dá que é uma menina Na tabela chinesa deu menina Ó, aqui Uma menina Então tá 1 a 0 para menina A segunda brincadeira é uma somatória Então, a somatória é Somem a idade com que a mulher engravidou Então eu engravidei com 33 O mês em que engravidou, que foi o mês 5, que foi maio 33 mais 5 5, 6, 7, 8, 38 E mais o número 9 38 39, 40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47 47 Se o resultado for par, o bebê será menina Se for ímpar, menino Menino Tá 1 a 1 Porque deu ímpar, então é menino Então tá 1 para menina e 1 para menino Empatado, empatado Madurif não deu assim Tô gostando A terceira brincadeira é sobre doce ou salgado Se a mulher tá tendo mais desejo de comer doce É menina Se a mulher está tendo mais desejo de comer salgado É menino Eu estou tendo mais desejo de doce Então, menina 2 a 1 2 a 1 Vamos ver, hein Quarta brincadeira é da pele Se a pele da mãe melhora É porque vem um menino Se a pele da mãe piora É porque vem uma menina No meu caso, gente Minha pele tá um horror Aqui mesmo é tudo espinha Aqui é espinha Tá um horror Então piorou muito Que é menina, né? Então tá 3 a 1 3 para menina 1 para menino Meu Deus A próxima brincadeira é Olha, lá da época dos meus avós Já faziam isso e era certeira Era tipo, fez, é essa a resposta Pronto, não precisa nem de exame Nem nada que tá certo A da aliança Como que funciona Assim, gente Você pega o fio do seu cabelo Bota a aliança dentro E bota em cima da sua barriga Se fizer um movimento circular É menina Se fizer um movimento Para frente e para trás É menino Então vamos ver o resultado Ó Tô dando voltas Dá pra ver? Dá Bem O Lipe tá subindo Cima de mim Por isso que tá meio tremendo Deu pra ver Então é Menina A do garfo e da faca É tipo assim, ó Muita gente diz Gente, essa aí Não tem erro No caso do Lipe Deu errado Mas é assim Se você senta no garfo É porque é menino Se você senta na colher É menina Ó Já tô com o garfo E com a colher aqui E a Tata Ali, ó Peguei de surpresa Vai esconder Debaixo das almofadas O garfo e a colher Tá bom, Tata? Ah, tá Eu vou aparecer aí Tá vendo? Assim, vai Ó Tá aqui O sexo do meu bebê Depende de você Agora vem Vamos, filho Qual que a gente vai escolher? Vamos sentar neste aqui E agora Qual que foi? Vamos ver, filho O garfo Menino 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 Será que é um maninho? Vamos ver Vamos ver A próxima brincadeira, gente Eu vi Num grupo Que eu tava de tentantes E eu achei muito interessante Que só dá pra fazer Se você já tem Outro filho Sabe? Então esse é Para as mamães De segunda viagem Terceira, quarta Por aí É assim É a brincadeira Do redemoinho Da cabeça Do seu primeiro bebê Se o redemoinho Da cabeça For no meio É o sexo O mesmo sexo Do seu primeiro filho Se o redemoinho Da cabeça For pra lateral É o sexo Oposto Do seu filho No caso Como meu primeiro filho É menino Então se for no meio Eu tô grávida De outro menino Se tiver mais do ladinho Eu tô grávida De uma menina O redemoinho Do lipe É de lado Ele deixa super ver Então é menina Essa aqui Eu tava louca Pra fazer Louca Porque tanto a Mila Quanto a Flávia E a Kalina Fizeram A Mila Cabreira E a Flávia E as duas Deu certo Então eu falei Gente, quando eu engravidar Eu quero fazer essa Que é a do repolho roxo Eu ainda não tinha feito Na do lipe Essa E nós vamos fazer Como é que funciona? É assim Você pega o repolho roxo Ferve Pega a água do repolho Coloca numa vasilha transparente E joga a sua urina junto Se ficar da cor Rosa, vermelho Assim É menino Se puxar para um roxo É menina Gente, essa Eu tô super, super Curiosa pra fazer Porque deu super certo Tanto pra Flávia Quanto pra Mila Então essa eu acho Que vai acertar Eu acho Eu acho que essa aí Vai dizer o sexo Pra você já Então presta atenção Nesse resultado Que pode ser um spoiler Pode ser Vamos lá Vamos fazer Ó Estamos botando O repolho roxo Pra ferver A táfua empolgadaça aí Porque o repolho roxo Vai dizer o sexo real Né irmã? Esse é o verdadeiro Esse é o verdadeiro Não precisa de teste De sexagem De nada Não precisa gente Só repolho roxo Só repolho Nem precisa mesmo Tá solado Nada Repolho roxo Te diz Já ferveu A gente já desligou A água tem que ficar Assim roxinha Agora a gente vai pegar Essa água aqui Botar num potinho Transparente E misturar com a nossa urina Ó O líquido do repolho Já está aqui E a minha urina aqui Vamos para A mágica E ver Olha Eu acho que puxou Do vermelho Menino Porque vermelho Ou rosa É menino E aqui está Mais vermelho Teve uma Que eu achei muito legal Que foi uma seguidora Que me mandou Que é a primeira palavra Que o seu filho Falou Então tipo Também é só Para as mamães De segunda viagem Tá Se o neném Falou primeiro Mamã É porque você Vai engravidar De uma menina Se ele falou Papai Ou papá É porque você Vai engravidar De um menino No caso O Lipe Falou mamã Quem é? Mamã Então o Lipe Falou Acho que ele tinha Nove, dez meses Nessa época E foi a primeira Palavinha que ele falou Foi mamã Então é uma menina Né? Eu já até perdi As contas aqui Mas eu acho Que a menina Tá pensando E por último Eu vou fazer Uma brincadeira Que eu acabei De inventar Que é a brincadeira Que o Lipe Vai dizer Qual que é o sexo Eu vou escolher Dois objetos Um em cada mão Numa mão Eu vou falar Para vocês Nessa mão Menina Nessa mão Menino E vou pedir Para que ele escolha O objeto Daí a gente vai ver Se é menina Ou menino Esse eu acabei De inventar Quem assistiu O vídeo do Lipe Sabe Que gêmeas Participaram Num que a gente Também inventou Então vamos ver Quem sabe O Lipe acerta Né? Vai saber Qual que você quer? Um Os dois não pode É um só Não é gêmeos Filha É um só Escolhe um Ó Escolhe um Super certo Isso que era A decisão O Lipe não quer Se comprometer Dá um Para a mamãe Então Dá um Para a Dinda Dá um Para a mamãe Dá um Para a mamãe Dá um Para a Dinda Então Para a Dinda Brincar Dá um Para a Dinda Qual que você Quer dar Para a mamãe Rosa ou azul Os dois Esse aqui Você quer dar Para a Dinda Ou esse Qual que é o neném Da mamãe Dá um Para o neném Dá um Para o neném Dá um Para o neném Qual que é o seu Esse O rosa O que é É gente É isso Ajudou muito Lipe Venceu os dois Né filho Tanto faz Para ele Ele está dizendo Que tanto faz Não é isso Que ele estava Querendo dizer Não Tanto faz Então Gente Meu Deus Eu acho Que ganhou Menina Né Será Sábado A gente vai Descobrir Se é uma Menina Ou um Menino Que eu estou Esperando E você Acha que é o que Dê sua opinião Aqui Ou pelo meu Instagram Deixa lá Sua opinião Que eu quero saber Quem que é bom Quem que vai Acertar E quem que vai Errar Eu quero saber Ai Estou ansiosa Para compartilhar Esse momento Com vocês Vocês Estão ansiosos Também Ai que demais Gente Então é isso Mil beijinhos Para vocês E até Sábado Sábado A gente vai descobrir Vamos descobrir Filho É menina Ou é menino É menina Ou é menino Agora sim Filho 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 Obrigado.